Fala galera, beleza? O que que vos fala? É o Drago e vamos trazer duas notícias instigantes e um pouco interessante também, que eu vi e falei, mano, talvez isso o LoL esteja voltando cada vez mais às suas antiguidades, só que melhorado, né? Já que muita gente preocupa-se que literalmente o League of Legends ele é ou não melhor antigamente, etc, a Riot está tentando dar um jeito de voltar a isso, vamos falar de dois comentários interessantes que o Rioter fez. Um deles é literalmente que a Riot vai diminuir o dano de causado ao longo do jogo, então os campeões minions vai dar menos dano, ou você dá menos dano aos minions e consequentemente a outros campeões, tudo isso para alongar as lutas, que as lutas não sejam cinco segundos, três segundos, às vezes, né, um cara tá tão forte que dá um insta-kill em alguém ou em dois, três caras e a luta dura menos que isso de três segundos. E tem que ser muito rápido, né? Vai no final do jogo, as lutas nem isso demoram, demoram muito menos, então para alongar e promover lutas mais longas, a Riot quer diminuir os danos e consequentemente o jogo acaba se alongando mais, porque vai ter mais batalhas, mais gente vai sair vivo das batalhas, batalha que vai terminar incompleta com dois, três vivos de cada lado, vão dar B, vão continuar mais itens, então isso consequentemente alonga um pouco mais a partida. E outra coisa, só que a parte que deixa com que o LoL seja um pouco mais tecnológico, é que eles querem sumir com uma mecânica que tinha muito antigamente e estão aos poucos arrancando no rework, que é literalmente point and click. Pode perceber que todos os campeões que saem do rework que tinham point and click ou novos que estão saindo, contam com muito skill shot. literalmente foi uma das últimas campeãs que saiu, a Zeri, literalmente o ataque básico dela é uma skill shot, tipo o hit básico que você amira, que é o básico de todo campeão, literalmente é uma skill shot. Então, eles estão basicamente trocando tudo, trocando literalmente tudo do jogo que é point and click pra ser uma skill shot, e isso vai pra cada vez mais ser mais a sua mecânica, a sua pontaria, e contar cada vez mais com um tema que nós falamos há um tempo atrás, que é RNA, que é literalmente a aleatoriedade dentro do jogo. Então, você pode ser um cara muito bom, mas errou uma skill é uma coisa aleatória pra literalmente o jogo mudar, uma fight mudar, uma ult ser errada, e isso custar literalmente a team fight do seu time. O Rioter já falou que estava testando isso em algumas coisas, em alguns jogos, em algumas coisas dentro da parte de diminuir o ritmo da partida, dentro da própria tese deles, e ele postou isso no seu Twitter, e claro que muitos jogadores vieram falar sobre que isso ia ficar ruim, etc, algumas pessoas relembrou como que era o passado, que literalmente quando veio o League of Legends, como são dos mesmos criadores do Dota, e o Dota é jogo de um normal, o normal é 50 minutos, por aí, até por aí, mais ainda, porque literalmente a vontade deles era que cada partida de um jogo fosse tipo um jogo de futebol, que tivesse tipo dois tempos, no caso, dois jogos, né, com 50 minutos cada um, e pessoas torcendo, e etc, só que cada vez isso foi mudando, né, que cada vez as pessoas querem coisa mais rápida pra jogar, que não precisam tirar tanto tempo pra poder entrar numa partida, que seja uma ranqueada, né, porque você vai entrar numa normal, e fala, não, continua aí, é cinco amigos, então só vai prejudicar o time e tal, ninguém reporta, beleza. Mas, eles querem dar uma alongada um pouco no jogo, porque jogos estão acabando com 19, 23, 25 minutos, e quando tem um empate muito grande, acaba passando pra mais tempo do que isso. Então, era pra ter sido agora que ia ser testado no Aram, então no patch 12.2 ia começar algumas mudanças virem aí, mas eles acabaram de promover e ver algumas mais coisas, entender melhor esse caso, e se eles vão realmente ou não fazer isso e trazer isso pro jogo. E voltando a falar sobre a parte moderna, que seria com todo mundo com skillshot, pouca gente com point and click, né, literalmente, o Nasus foi um dos únicos que continuou ainda com a mecânica, que você literalmente taca uma pessoa target no maluco, e ele toma um slow, tanto no seu movimento, quanto no seu attack speed, e isso é revoltante, isso é literalmente muito, é um CC muito pesado pra uma skill que é target, e como ele literalmente é baseado em cooldown reduction, essa skill, no final do jogo, quase não tem cooldown nenhum, é terminar um e já tomar outro. Então isso realmente acaba sendo frustrante. Ele é um dos 20 campeões ainda que tenha habilidades que não são teammates, claro, que tem ainda point and click dentro do jogo, ou seja, é uma habilidade que literalmente está sendo extinguida dentro do jogo. Point and clicks estão sendo extinguidas dentro do jogo. Mais da metade são já, são literalmente já skillshots, E as únicas coisas que são point and clicks, vou muito dizer lá que é point and click mesmo, que é no caso tipo Kaisa, até mesmo a Sejuani, que são habilidades que você tem que, sei lá, bater numa parede, né, tipo a Vayne que tem que empurrar, ou até mesmo a Kaisa que é um dano maior, você dá no quinto hit, a Vayne que tem que dar três hits pra estourar um negócio, que são habilidades que dão um pouco mais de dano, tipo assim, não é tão overpower, né, quanto literalmente o W do Nasus, mas que também consegue ser forte e é point and click, que depende de algum outro requisito, né, acumular marca, bater na parede, etc, tem oito habilidades dessas dentro do jogo. Então, alguns campeões são modificados pra ser literalmente isso de marcar, né, a Sejuani, né, ela não tinha, e ela começou a ter as quatro marcas pra congelar alguém, que daí literalmente é target, né, é point and click mesmo, e agora, e a Kaisa, que é um dos campeões novos também, que já veio com essa mecânica. Outra coisa também que tinha, né, no caso era a Irelia, né, a Irelia, ela estacava um tanto e tal, e bati, e quando ela metia o stun no cara era target, né, então, tipo, literalmente é uma skill muito pesada, né, pra, tipo, já dar um target no cara, e já dar um dano maior, e o W dela ainda era ataque básico, que buffava pro ataque básico, ataque speed, dano real, e etc, então isso deixava muito overpower, mas também no seu rework, agora o seu E, que era o stun antigamente, mudou-se, ainda é o stun ainda que reseta o seu Q, mas não é mais aquele target, né, agora você tem que colocar duas áreas, e numa linha reta, né, então, tipo, literalmente virou uma skill shot também. Outro caso também, que é bem mais antigo, então, consequentemente era da época, onde tinha coisas que era target, é o próprio Tarik, né, não tinha o que fazer, você literalmente não tinha o que fazer, você apertava no cara, e simplesmente saía o brilhinho, ia lá e stunava o cara por dois segundos, era muito tempo, e quanto mais perto tivesse do escudo, né, do range dele, até o cara, mais dano dava, então se o cara tava bem pertinho e dava o stun, além de dois segundos, tomava um dano que era bem alto, e se tivesse longe, então ele ia caminhar, dá um pouco, dá quase nada de dano, e ia dar ainda o mesmo número de stun, né, ainda era dois segundos ainda. Então, a mecânica que está sendo extinguida do jogo, conforme passam seus works e o tempo, cada vez mais vai arrancando isso dentro do jogo, pra tentar deixar ele modernizado, eu acho que é isso que a Riot mais fala que quer fazer, deixar modernizado. O modernizado é literalmente basear-se na mecânica do seu jogo, sendo que a Saison 3 e 4, acho que até a 2 também, era muito baseado no individual, era baseado na sua mecânica pessoal, e trocaram isso com o tempo, não é mais baseado na mecânica da própria pessoa, agora é baseada no time, então não faz tanto sentido ainda, continuar fazendo as atualizações baseadas na mecânica individual de cada pessoa, porém, os jogos eram muito longos, provavelmente eles vão aos poucos dar uma alongada um pouco maior, talvez não chegue a 40, mas ainda chegue a pelo menos a meia hora, uma partida normal, pra dar uma outra chance, chance de reviravolta, não sei, é pra transformar o jogo em um pouco mais, talvez mais competitivo, talvez mais cerrado, mas comenta aqui embaixo nos comentários o que você achou, dessa notícia, desse comunicado da Riot, do que eles podem fazer com o League of Legends, futuramente com o League of Legends, e qual a sua opinião sobre isso, eu espero ver o seu comentário aqui embaixo, vou estar acompanhando todos os comentários aqui, respondendo vocês também, vamos criar uma discussão bem saudável e gostosa aqui embaixo, eu vou ficando por aqui, eu sou o Dragon, eu fui, tchau!